Vai, Cris, aonde você vai marcar aí? Lá em cima? Tu que marcou no roxo? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, é. Tá? E onde é que eu marquei? Vai, Fê. Já? Nossa! Puta merda, velho, você viu... Mano, você tinha que ver o tanto de nego que pulou, velho. Comigo, ao mesmo tempo. É, que acaba o tempo, pô. É, acaba o tempo, pô. Tá bugado pra ti, o teu nome tá parecendo branco, não tá parecendo azul que nem aparecia. Ah, mano, eu não sei não, velho. Ah, velho, tem nego caindo ali na... aqui embaixo, aqui, nas casas. Ah, que pariu. Vai ter uma arminha aí? Tive uma arminha, deixa pro pai. Vai ter que pegar comigo, não. Sim, baby. Peguei uma escopeta, velho. Peguei. Peguei. Ei, não, não. Faz barulho, tá? Faz barulho. Cara, eu tô pegando ferro, mano. Tá bom, ficou bom pra gente sair daqui. Ficou perto o circo. Vamos descendo ali, aí embaixo tem umas casas. Não, o cara caiu lá, velho. Tem um cara lá na casa. Caiu lá naquelas casas? Caiu lá naquela casa, lá atrás. Tu escuta meus passos bem altos, não? Sim. Eu escuto teu bem alto também. Engraçado, né, cara? Não quer ir pra eu entrar pra mim? Não, desce aí e vai tirar muito... Vou pular! Não, fez. Vai tirar muita vida. Não tira, cara. Pode confiar. Vem, vem. Eu vou descer. E eu morrer, tu vai saber. Aí, pô, ó. Nem tirou nada. É sério, vem. Ah, tu é medroso, hein? Agora aqui só tira só um pouquinho, só. Aqui, Cris, ó. Vou abaixadinho. Aqui, ó. Tá, não. Vem correndo. Não vem correndo em pé. Tá vindo abaixadinho. Que susto, filho da mãe. Isso tá muito alto, Cris. Quem vai ouvir, nós? Aqui, Gui, ó. Deve ver a fumacinha do pé, pô. Ó, pula aqui, ó. Pula aqui, ó. Só vem, só vem. Ó, deslizando. Aí gosta, hein? Olha, tem alguma coisa aí naquela casinha. Não, Fê. Não, ela tem gente no MW, filho. Tem gente no MW. Ela naquela casa. Eu vi na janela. Mano, você percebeu que a gente tá com o mesmo personagem? Mas eu não tenho arma, cara. Eu tô de escopeta. Eu tô de arma ruim. Tá, então droga essa escopeta e pega esse rifle aqui, ó. Pera aí. Eu gosto da escopeta. Pera aí. Droga ela. Você só tinha esse? Tem quanta bala, tu? Trinta. Só. Agora é assim que eu preciso jogar, mano. Eu vou esperar mais ou menos... Ah, tô, tô. Tô, tô. Tô, bala de escopeta. Jogar todas as balas de escopeta que eu tenho. Ó, pega aqui. Pega aqui, cara. Onde você... Vem largar aqui, ó. Larguei a de hit ali pra ti. Pê, agora vai fechar. Vamos indo avançando e vamos se escondendo no M8. Ó, tem uma casa ali na frente, ó. E tá cheio de item lá da esquerda. Então não deve ter ninguém. Bora, vamos lá. Ó, tem baú em cima, Cris. Vem, não. Vem, vem. Vem, sim. Vem. Não, entendeu? Vamos nessa casa aí. Vem aqui. Tem baú aqui. Vem. Vem lá que eu tô com duas armas já aqui, Bo. Ou assim, né? Quebra um galho. Peguei alguma coisa legal? Peguei um coletezinho, quer? Eu tenho um também. Pode pegar. Acabei de achar aqui embaixo. Peguei um riflezinho e uma outra 12. Quer essa outra 12? Não, não. Eu tô com uma pistola e uma semi. Tá, bora. Pode dar um peito. Sai no álcool. Locha limpo. Enzo, que nojo. Tá bugando pra cara até se faz vídeo-chamada, né? Só tá fazendo pra caralho. Tá perto. É, calma aí. Vamos mais devagar. Vamos acompanhando a... Ué, pra mim você tava ali na direita, cara. Pra mim você tava ali na S, ali do lado, assim, ó. Agora você tá aqui do meu lado. Só porque eu tô bugado. Ó, pegaram os caras lá, velho. Mota. Mota, não te dando. Ó. Tô indo e voltando, cara. Vai correndo pra esquerda. Vai correndo pra longe deles. Eles tão longe pra caramba onde eles... É, então é, mas vamo deixar eles de noite. Agora já vão correndo em direção ao Chico. Eu acho que eles tentaram atualizar o driver do... O software do jogo. Dá uma melhoradinha no gráfico dele. Ó, passou o nego por aqui, ó. Ó, tem, tem... Ó. Não, Feu. Viste a arte lá na frente, ó. Tem cara lá na frente, lá no E. Ok, a gente já tá dentro. Deve ter sido aqui que os caras morreu. Fica aqui, Feu. Viste dessa coisa. Olá, tudo bem? Olá. Olá, amigo. Olá. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Não, não. Argentino. Você é americano? Não, não. Eu sou argentino. Eu sou americano. Cristiano é brasileiro. Cristiano é brasileiro. Muito amigo. Ok. Ok. Fê, vai em pé e mete o pé que senão a gente não vai chegar lá. Tá bom, vamo pra... Vamos atravessar aqui, Cris. Fez um! Peraí. Ai, ai. Peraí, ó. Tem duas vagas aqui, mas... Tá acabando aqui. Ok. Ih, caramba. Coloquei o controle na mesa. Foi sem querer. Ah, Fê, viado. Fiquei na casa. Não é o cara. Sou eu. Cris, eu acho que eu vi esse, velho. Eu não... Pode ser que tenha mesmo. A gente tá aqui perto dessas fábricas aí. Ó lá, ó, tá. Tem, tem... Tem barulho na direita. Então é essa. É o que eu vi. Nós tão com as armazinhas bocas, mano. Olha, nem tanto, velho. Ó, já veio o nego pra cá, já. Tá vendo? Olha a rampinha. Aí, ó. Já. Vem, vamo ver como é que eles vêm. Não, não. Eu tô indo pelo outro lado. Mano, eles devem ter visto a gente. Cuidado pra eles não... Pegarem de surpresa aqui pela direitinha, hein. Ó, os caras aqui... Os caras não eram. Fê, vamo ficar longe dessa casa de madeira aí. Vem por aqui, viado. Sou o príncipe do... Sobe a beira. Vamo achar uma moita, cês acham? Quer que... Pensei que tu tava parado. Vem, vem, vem. Dá pra sentir nessa moita aqui comigo. Tô indo. Tô aqui. Amiguinho. Qt mano, a árvore tá me bugando aqui. A porra dessa boneca ainda é roiva Porque ela não veio com o cabelo verde, né? Porra Forte no white, mano Batalha na Só de colete, tá, ainda Cris, Cris, aqui atrás, aqui atrás Atrás de mim Sozinho, pera, pera, pera Sozinho, sozinho Vai, 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 tô olhando atrás Acordoou, acordoou, tô olhando as costas Vai Aqui, Cris, tem outro, tem outro Peguei, peguei, é nosso Vamos lá, vamos lá Tem item Porra, viado Nossa, obrigado Nossa, muito obrigado, senhor Tem, Cris, tem arma nova no jogo, velho Pô, deixa a bala, mano, tô tentando pegar bala Nossa, eu tenho bastante bala Nossa, olha essa arma, mano Meu Deus do céu Cara, ele deve ter pa aqui, velho Na moral Eu nunca vi essa Será que eles jogaram essa arma aqui? Para que o dano dela seja bom Pê, vamos, 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 vamos que nós estamos ficando meio longe Pê, ou quer vir assim ou quer vir em elementos de três Como assim? Acompanhando a névoa Não, não, vai, para Vamos parar de correr Vamos parar de correr Vamos escondidinho Airdrop caindo, ó Vai cair lá no círculo Com certeza os caras devem estar indo seco Mano, sorte que eu fui olhando as costas Quando você estava matando o cara Ó, tem três hino, ó Tem três hino NE75 Três, mano Tá, então vem cá Vem pela direitinha Que eu não tenho ninguém por aqui Vem cá comigo Vem cá comigo Airdrop tá ali em cima Eles vão tentar pegar aqui Certeza Vai ver a gente Airdrop tá aqui na E Tá, vem, vem, vem Vai passar a ponte? Não, não, vou Deixa eu tapar aí pela esquerda Isso é a direita, né? Acabaste, amigo? Não Não, não acabou, sim Acabou Não acabou, sim Ok Pode, pode ajudar-me Ok Falta 14 Tá acabando já Viu, Cris? Tão trocando Tão trocando balas Nossa Tão acertando em Quase acertaram em mim, Cris Olha, olha, olha Eu vi, eu vi Bora Atordoei 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 Vaza, vaza, vem Vem, vem, vem pra cá Atordoei outro Atordoei outro Tem dois caído Tô indo Tô indo Matei um Boa, caramba O moleque joga demais Ele joga muito Construção, construção Tá vindo, tá vindo Já era Já era Vai vir pelas costas Costas, costas Costa, prisão Prisão Constrói Construção Fala comigo, Cris Tá me irritando Pode ser Olha lá Vem cá, vem cá Puta que é o pariu, velho Que susto Oh, caralho Tem negócio na minha direita Cheguei, cheguei Boa, moleque Olha aquela arma ali Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu te cubro Vai, vai, vai Segura Não, tô Tô com a vida boa Tô com a vida Fudida Onde tá esses caras, velho Tem seis ainda Com certeza eles estão Prisão, Cris Cris Que, vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Cê tá Tô indo Tá fora do círculo Cris A gente ainda tá dentro Vai fechar nós aqui Vem aqui comigo Vamos tentar se esconder deles Eu tô tentando olhar por aqui Aqui tem duas moitas Aqui tem duas moitas Vem cá comigo Vem, vem abaixadinho Aqui, ó Tô aqui na Vem abaixadinho Vem, vem Vem aqui, ó Cris Ó, vou ficar aqui Tá, fica aí Não vai, viado Só tem cinco carinhas Tô com uma arma boa pra caralho Também tô com uma Que dá muito dano, velho E uma que tem até silenciador, velho Pô, deu um tiro no cara Ela deu 80 de dano Com certeza tem Olha lá, prisão 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 Dois Dois que é o prisão Vindo pra cá Puta merda Três Três Caiu prisão Tá, vem cá Vão subir no morro aqui comigo Vem cá Ah, tá aqui atrás Tem um, foi Tá aqui em cima desse morro Vou voltar Vou voltar pra ele não me ver Ele não ia voltar, lixo Ele me viu Vem, vem, vem Vão, vão flanqueando aqui pela direita Ai, cai, cai, cai Ele me viu Fica aí, fica aí Fica aí Fica aí que ele vai Vai que ele vai te pegar Fica paradinho Fica parado Fica parado Fica parado Fica parado Faltava um Bem pouco Pode te levantar Foi, pô Eu vi Valeu Fica parado